Os manifestantes afirmam serem contratados de uma ONG terceirizada pela prefeitura para a construção das casas aos moradores que saíram da favela Cidade de Deus. Eles revelam que estão há dois meses sem receber e que os representantes da contratada ficam protelando prazos para pagamento. Já tem uns 15 dias que ele fala que vai sair pagamento, pagamento e todo dia ele fala o mesmo horário, três e meia, quatro horas. Ontem ele falou para nós, não pagou, hoje de novo. Então, irmão, hoje ele já empurrou para três e meia e não vai pagar de novo. Este é o segundo dia da manifestação, só que desta vez os trabalhadores prometem permanecer aqui até que a situação seja resolvida. Nós queremos que alguém da prefeitura venha aqui para resolver esse problema nosso, nós somos pai de família e trabalhador, né? Nós precisamos do nosso salário para sobreviver, dois meses sem receber? Enquanto isso não vão liberar? Não, vamos segurar. No fim da tarde dessa segunda-feira, os manifestantes também haviam fechado a pista com o uso de galhos, pneus e até sofá. Em meia hora, a rodovia foi liberada. O protesto ocorre no macroanel rodoviário da BR-262, próximo ao lixão, na região onde está sendo construída parte das casas. E aí